Música Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, noito. Um bom dia a todos, um feliz sábado. Nós queremos convidar você, que está presente aqui, e o amigo ou amiga que nos acompanha pela internet, para dedicar um momento todo especial para falarmos com Deus, para orarmos. Mas antes de orarmos, eu quero mandar um abraço apertado, desejando um feliz sábado, alguns amigos que estão conectados conosco neste momento. Nós temos um abraço forte aqui para o Juliano, de Montenegro. Nós queremos mandar um abraço apertado para a Nilza Bertolini. Obrigado por você estar conosco, Nilza. Um feliz sábado para você e para a sua família. Queremos abraçar também, de forma carinhosa, o nosso amigo Idalino Cardoso. Queremos mandar um abraço apertado para a Leia, para o Valdir, que nos acompanha. Para a Daya também, que é irmã nossa aqui da Igreja Central de Campo Bom, que nos acompanha neste momento. E para todos os amigos que estão conectados conosco. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, amoroso Pai, a nossa gratidão a Ti é enorme, Senhor. E nesta manhã de sábado, nós queremos agradecer-te, Pai, por todo o cuidado, pela generosidade em cuidar das nossas vidas, nos mínimos detalhes. Muito obrigado, Senhor, por ter fortalecido em nós um espírito de fidelidade em todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua Igreja vem retomando uma caminhada. E nós Te agradecemos, Pai, porque, unidos em oração, nós podemos muito confiar em Ti, Senhor. Te agradecemos por este sábado gostoso que estamos passando. Queremos suplicar, Pai, que o Senhor receba a nossa gratidão, o nosso coração, mas também os pedidos que carregamos no nosso coração. O Senhor que nos ouve, que nos assiste em secreto, que lê a nossa mente. Por favor, Senhor, que a Tua vontade seja manifesta na vida dos Teus filhos. Queremos agradecer a Ti, porque nesta manhã nós teremos a oportunidade de receber um pão fresco, um pão vindo do céu. Nos alimenta, Senhor, pelo Espírito Santo nesta manhã. A todos que estão aqui e os amigos que nos assistem de casa, é como se eles estivessem conosco neste ambiente. Eles estão conosco aqui. Que a mensagem, Pai, que será compartilhada nesta manhã, alcance os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, nós temos a alegria de receber aqui, na Igreja Central de Campo Bom, o nosso amigo, pastor Eliezer Vargas, que nesta manhã estará compartilhando a palavra com todos nós. Pastor, que Deus o abençoe. Deus seja louvado nesta manhã, Deus seja honrado com a sua presença e eu quero convidar você para fechar seus olhos e termos uma oração. Antes da gente abrir a Bíblia, nós vamos ler o texto nesta manhã de Josué, capítulo 1. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir Josué, capítulo 1 e nós vamos meditar em alguns versos aqui. E nós vamos ouvir, neste momento agora, nós vamos ouvir Deus falando para a gente. Feche seus olhos, Pai querido. Tua palavra está aberta agora. Neste momento, tira o homem, tira a pessoa daqui e que Deus seja honrado nesta manhã e que a gente possa ouvir apenas a Tua voz neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Números, capítulo 1. E nós vamos ler alguns versos deste capítulo. Acompanhe comigo aí. Você que está pela internet, pode acompanhar também com a sua Bíblia aí. Números, capítulo 1. Olha o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da Tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. E Deus dá uma promessa aqui. Deus promete duas coisas para Josué aqui. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora, olha o verso 6. Seja forte e corajoso, porque eu farei você herdar a terra que, sob juramento, prometi aos teus pais. Verso 7. Tão somente seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. E olha a advertência e o conselho que Deus dá para Josué aqui. Não te desvies, nem para a esquerda e nem para a direita. Segue firme no caminho de Deus. Verso 8. Não cesses de falar desse livro dia e noite. Medita nele dia e noite. Para você fazer tudo quanto está escrito nesse livro. E verso 9. Deus repete de novo. Não te mandei eu. Seja forte, seja corajoso. Não te assustes, porque Deus será contigo por onde quer que você andar. Algumas lições interessantes desses versos que lemos aqui, dos 5 ao verso 9. Algumas lições interessantes. Primeiro lugar, eu quero ressaltar uma coisa com você aqui. Deus, ele repete três vezes a mesma coisa para Josué. Você conseguiu destacar aí no texto? Ele repete três vezes duas expressões. Seja forte e seja o que mais? Corajoso. Obrigado. Povo bom. Vocês estão ligados. Deus, ele repete três vezes. Por que que Deus repete? Nós encontramos na Bíblia, em outros textos, Deus repetindo algumas coisas para a gente também. Por exemplo, Isaías capítulo 41 e os versos 9 e 13. Deus repete a mesma coisa também. Duas vezes ali em Isaías 41, 10 e 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Deus, ele repete. Porque ele sabe que eu e você nos esquecemos muito fácil daquilo que Deus disse que vai fazer comigo e com você. Não é verdade? Nos esquecemos facilmente daquilo que Deus promete para a gente. Então, Deus, ele repete. Agora, presta atenção comigo um outro detalhe aqui. Quando você diz para uma pessoa assim, seja forte e seja corajoso, significa que essa pessoa, ela está tendo um sentimento. E esse sentimento é o quê? Sentimento de quê? Medo. Exatamente isso. Medo. E essa é uma grande verdade? Josué, ele estava com medo. Talvez em pânico. Por quê? Porque morre o grande líder do povo de Israel. Aquele que resgata e tira o povo pelo poder de Deus do Egito, da escravidão do Egito. E agora, Moisés morre. E Deus olha para ele e diz assim, Josué, é você que vai ser o líder desse povo agora. Gente, liderar uma nação. Quase dois milhões de pessoas. Só de homens que saíram do Egito, só homens que saíram do Egito, foi 655 mil homens. Só homens. Agora, as mulheres, as crianças, jovens, adolescentes. Quanta gente ele tinha e teria agora a responsabilidade dali para frente para administrar. E mais do que administrar, ele estaria levando essas pessoas para entrar na Canaã, a terra prometida que Deus havia dado para eles há quase 40 anos atrás. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Este é o meu 31º ano de ministério. 31 anos de ministério. Deus tem me dado a alegria de estar pregando o Evangelho. Eu comecei o meu ministério em Novo Hamburgo, aqui do lado, como professor da Escola Adventista ali, onde a Lu dá aula ali. Ali foi o meu primeiro e segundo ano de ministério, pastor. 1990 e 1991. Você está dizendo que eu sou velho, é isso? Não, ela não diz, mas pensou, não é? Ela está dizendo que eu sou grupo de risco também? Não, ainda não, ainda não, ainda não. Sabe, 1990 e 1991. Dali, a igreja me transferiu para o meu primeiro distrito, Vacaria, Serra Gaúcha. E lá foi o meu primeiro distrito. Eu não esqueço daquele povo. E hoje Deus me deu o privilégio de, ao administrar esse campo, Vacaria pertence para o nosso campo. E eu vou com muita alegria, com muito prazer lá. Porque meu primeiro distrito pastoral, e lá onde nasceu a nossa filha mais velha também, a Larissa. Ali ficamos dois anos. No final do segundo ano, a administração do campo se reuniu. E a comissão diretiva do campo se reuniu naquele final de ano, que foi em 1993. E eles decidiram, como estou andando, nós fazemos aqui, na nossa comissão diretiva também, as transferências de pastores, como é o normal da igreja. E ali, a comissão diretiva daquela época, com o presidente do campo daquela época, com todos os administradores daquela época, eles decidiram nos mudar de distrito também. E aí, o secretário do campo da época era o pastor Antônio Moreira, hoje ele já está aposentado. O pastor Antônio Moreira, ele me ligou e disse assim, Eliezer, você foi transferido hoje de manhã, tivemos a comissão diretiva do campo, e você, a partir de agora, não será mais o pastor distrital de Vacaria, e você está indo para ser o pastor da igreja do IACS agora. Eu fiquei branco, né? Eu falei assim, pastor, o senhor tem certeza? Ele falou, tem, pastor, é isso mesmo. Eu falei, pastor, olha direito aí, pastor, acho que está errado. Ele falou assim, Eliezer, está certo? É para lá que você vai. E eu não estava acreditando, minha esposa estava do lado, e ela percebeu que alguma coisa estava errada comigo, com a comissão, não. E ela falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, você não sabe para onde nós vamos. Gente, Vacaria, naquela época, era o menor distrito do campo. E a igreja, naquele momento, estava me transferindo para o maior distrito do campo. Naquela época, Vacaria, em todo o distrito, tinha 102 membros. Só a igreja do IACS, naquela época, tinha 1.300 membros. Eu falei, pastor, ele falou, Eliezer, é isso. Deus te abençoe. Eu pensei em Josué, naquela época. Sabe? Foi exatamente isso. Josué falou assim, senhor, é quase dois milhões de pessoas, de gente. É muita responsabilidade, senhor. Senhor, é um peso muito grande. É muita responsabilidade. E a gente veio, depois nos mudamos, e foi uma bênção. E hoje, o IACS pertence para o nosso campo, e temos o prazer de continuar trabalhando com eles. Deus sabe o que faz. E eu lembro, quando, nesse momento, eu questionava o secretário do campo, eu não era nem ordenado nessa época, e ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, pastor Eliezer, quando Deus chama, ele capacita. quando Deus diz, vai, vai, baixa tua cabeça, joelho no chão, todos os dias, porque Deus não vai abandonar você. É exatamente isso. E é por isso que Deus olha para Josué, e ele, por três vezes, repete a mesma coisa. meu amigo, seja forte, seja corajoso, meu amigo, não tenha medo. Minha irmã, seja forte, seja corajosa, não tenha medo, porque aonde você pisar o seu pé, minha irmã, eu vou abençoar você. Amém? Sabe, é isso que Deus está dizendo. Nos dizem que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, há milhões de pessoas, milhares de pessoas em pânico, não sabe o que vão fazer, não sabe do amanhã. Ontem, eu saí para resolver algumas coisas e sintonizei uma rádio no meu carro, uma rádio de notícias. Gente, o jornalista ali, ele não é cristão, pelo que eu saiba, mas ele disse uma frase, assim, nos próximos dias, nos próximos anos, e nos próximos meses, ele falou assim, o rico será cada vez mais rico, alguns pobres se tornarão miseráveis, e o pobre cada vez mais pobre. A Bíblia já fala isso. A Bíblia já apresenta isso. Talvez, algumas pessoas, ao escutar isso, entram em pânico. Talvez, algumas pessoas, ao escutar isso, fiquem apavoradas. E, na verdade, nós estamos vivendo no século de que é o século que mais pessoas estão morrendo, não pelo coronavírus, mas por doenças emocionais. Por doenças emocionais. É a geração que mais toma remédios. É a geração que mais tem praticado suicídio. Nessa semana, um ator da Rede Globo, mais de 80 anos, tirou a própria vida. e ele deixou uma carta. E na carta, ele deixou escrito assim, a vida não teve sentido nenhum dos dias. Só um pouquinho. Tem dias que é de tristeza, é verdade? Tem dias que temos lutas, é verdade? Mas não é todos os dias. A vida tem mais vitórias do que problemas. A vida, nós temos mais, muito mais coisas boas do que coisas ruins. Há esperança para tudo isso. Há uma vitória no caminho de tudo isso. E por isso, sabiamente, Deus disse assim, não te assustes, não te espantes, não fique em pânico, não se apavore, não tenha medo. Eu vou estar com vocês todos os dias. Você quer ver uma diferença? como que eu não posso entrar em pânico? Simples. Olha o conselho de Deus para Moisés, aliás, para Josué. Não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto eu ordenei para você. Você quer encontrar paz? estude a Bíblia? Você quer encontrar ânimo e fé para prosseguir os dias daqui para frente? Joelho no chão? Três coisas precisamos fazer nesse momento. E sabe qual é? Oração, estudo da Bíblia e pregar esse evangelho para outras pessoas. Oração. Quando eu oro, quando você ora, nós estamos permitindo Deus trabalhando na minha mente e na sua mente e tirando toda a insegurança, todo o medo e tirando toda a incerteza e colocando a paz de Deus no nosso coração. Quando eu oro, eu estou dando permissão para Deus me fortalecer emocionalmente. Quando eu oro, eu estou dizendo assim, Senhor, me ajuda, me sustenta, me limpa. Nas minhas orações, eu tenho citado algumas coisas para Deus e uma delas é assim, Senhor, me dá a fé de Daniel, me dê a ousadia de Paulo e me dê a coragem de Estevão. Simples. Percebe? Estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia. Sabe, há muita gente nessa hora se aproveitando para pregar falsas doutrinas. Há muita gente nessa hora e a internet é um lugar, é um prato cheio para isso. Há muita gente falando de Apocalipse, mas falando de Apocalipse totalmente desvirtuado. Há muita gente falando sobre profecias. Um dia desses eu recebi um áudio, talvez você tenha recebido por aí, que agora, dia 8 de maio, a Terra vai ficar três dias em escuridão e os carros não vão pegar. E aí, com um pano de fundo, colocaram ainda a imagem, são três estudos bíblicos da Igreja Adventista. Satanás está tentando causar confusão e está tentando levar as pessoas para o pânico e para o medo. Quando a gente abre a Bíblia, quando paramos para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, nós sentimos paz, sentimos segurança, temos o conforto que precisamos e a gente sabe para onde nós estamos indo e para onde nós vamos. eu quero deixar dois, três conselhos para você nessa manhã. A escritora Ellen White, ela já dá esse conselho para a gente. E como igreja, nós estamos incentivando os membros da igreja a estudarem os livros de Daniel, em primeiro lugar. Segundo, estudar o livro do Apocalipse. E eu dou uma terceira dica, estudem o capítulo 24 e 25 de Mateus. Sabe por quê? Porque o capítulo 24 de Mateus é Deus mostrando o que vai acontecer no mundo antes da volta de Jesus. E Mateus capítulo 25 é Deus mostrando o que vai acontecer na igreja antes da volta de Jesus. Eu vou repetir. Mateus 24 é Deus mostrando o que vai acontecer no mundo antes da volta de Jesus. E Mateus 25 é Deus mostrando o que vai acontecer na igreja antes da volta de Jesus. Eu estudei o livro do Apocalipse pela primeira vez capítulo por capítulo na faculdade. Depois, como pastor ao longo desse período, muitas vezes fazendo os seminários para a igreja do Apocalipse. Mas eu estou fazendo agora algo um pouquinho mais detalhado. eu voltei e eu estou mostrando aqui para a câmera e para os irmãos que podem ver. Olha aqui. Eu estou estudando e eu peguei o comentário bíblico adventista e pelo comentário bíblico adventista eu estou estudando agora verso por verso do Apocalipse, pastor. Estou escrevendo aqui na minha Bíblia. Estou escrevendo. essa semana um jovem de um dos nossos distritos ele está dando estudo bíblico para um outro jovem amigo dele de alguma denominação e lá ele questionou e ele não soube responder e me pediu socorro. Eu respondi para ele. E já me ajudou porque está fresquinho na memória aqui. Você não quer ser enganado por doutrinas estranhas, espúrias? Estude. O meu povo está morrendo espiritualmente por causa de quê? Porque não estuda. A Bíblia. A Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pior lugar para você aprender da Bíblia é a internet. Lá também pode ser um bom lugar mas depende aonde você vai cavar. Depende de onde você vai pesquisar. Estude. Pesquise. Veja o que Deus está mostrando para mim e para você. Terceira coisa que eu falei das três oração estudo da Bíblia e pregar esse evangelho para outras pessoas. A última profecia que falta se cumprir para que Cristo volte é a pregação do evangelho a todo mundo e Cristo vai voltar. É isso que falta. Mateus 24,14. Mas para que Cristo volte eu e você precisamos pregar esse evangelho. Nós precisamos pregar esse evangelho. Percebe? Essa é a nossa responsabilidade nos levantarmos e pregar esse evangelho com intensidade. o que Deus está permitindo com essa pandemia mundial. Deus não está querendo sacudir o mundo. Deus está querendo sacudir essa igreja. Deus não está querendo acordar o mundo. Deus está querendo acordar uma igreja. Para que essa igreja se levante e desperte o mundo para a urgência que temos para a breve volta de Cristo Jesus. É isso. Deus está querendo mexer com você. Sabe por quê? Pensei muitas coisas nesses dias. Entre elas uma. Por que Deus para tudo desse jeito? De um dia para o outro. Sabe que coisa estranha, estúpida. não é verdade? Estamos limitados. É uma assinatura de um governador? É um decreto de um prefeito? Estamos todos em casa. É uma assinatura de um líder de um governo, de uma nação, de um país, de um estado e ninguém pode mais transitar pelas ruas. De um dia para o outro. no dia em que parou tudo aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Foi em março. Era uma sexta-feira. Eu estava no escritório ainda da associação. Minha esposa estava lá comigo. Eu disse a ela que precisamos passar no supermercado para pegar algumas coisas. e aí eu estava definindo com o grupo do escritório os últimos detalhes para a gente fechar o escritório também. E aí saímos. A gente deu as últimas orientações para o grupo do escritório, para os pastores que estavam com a gente. Fomos ao mercado eu e ela. Chegamos em casa, colocamos nossas compras no balcão, na cozinha. e minha esposa olha para mim e pergunta assim Elisé será que nós estamos preparados para a volta de Jesus mesmo? Será que a gente está preparado para enfrentar tudo que vai vir pela frente? A gente ficou olhando um para o outro um tempo e eu disse para ela assim eu não sei mas uma coisa eu sei Deus permite para a gente parar tudo desse jeito porque Ele quer sacudir a minha vida e a tua vida. Eu não sei mas Ele quer Ele quer mexer comigo e com você. Isso eu tenho certeza. Sabe? Deus Ele está dizendo assim Filho é hora de você acordar sabe o que Deus está permitindo fazer com a gente? Ele está dizendo assim sabe o que você quer saber de uma coisa? Sabe por que que eu permiti parar desse jeito? Porque do jeito que você está levando a tua vida você não vai para o céu sabe por que que eu permiti tudo isso? Porque do jeito que você está vivendo não tem como você ir para o céu porque tua vida é uma loucura você levanta de manhã cedo você não encontra durante o dia e durante os dias e os meses você não tem tempo para a tua família você não tem tempo para os teus filhos vocês não fazem mais refeições juntos vocês não oram juntos mais vocês não cantam juntos mais e você quer saber de uma coisa? O tempo que você tem dado para mim é mínimo você quer saber de mais um detalhe? Aquilo que você tem feito para Deus e para salvar outras pessoas outras pessoas é muito pouco então meu amigo eu permiti que vocês parassem desse jeito sabe por quê? porque do jeito que vocês estão vivendo não tem céu e eu não quero que você fique fora do céu eu não quero você fora da eternidade e longe de mim pela eternidade então esse período é para você parar e pensar que você precisa reformular muitas coisas repensar outras dedicar mais tempo para quem é importante para você e quem é mais importante para você é aquele que vive do seu lado é aquele que você um dia se comprometeu no altar que é a tua esposa é o teu esposo são os filhos que Deus te deu de presente e Deus está dizendo assim filhos aproveite esse período para vocês tomarem novos rumos novas decisões e é por isso que Deus olha para Josué e diz assim não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda porque nesse momento a coisa mais fácil que tem nesse momento é fazer duas coisas a primeira delas é dizer assim Deus não me ama porque ele permite tudo isso e ele permite tudo isso onde está Deus Deus podia ter livrado o mundo e o país disso onde está Deus eu tenho sido fiel eu tenho cumprido com tudo eu tenho sido fiel a ele nos dízimos nas ofertas eu tenho sido fiel no meu emprego eu tenho sido fiel no meu casamento eu tenho sido fiel nos meus negócios eu vou a igreja então onde está Deus e eu vou abandonar tudo chega é um extremo e algumas pessoas têm feito isso outras pessoas o inimigo tem levado para outro extremo e o extremo de pregar coisas que não estão na bíblia para levar as pessoas a se perderem do mesmo jeito uma das coisas mais difíceis quem sabe é a gente manter o equilíbrio é muito fácil ir para um extremo ou ir para outro mas Deus espera que você e eu venhamos nos manter no caminho que Deus está mostrando para mim e para você e por isso ele diz assim sejam fortes sejam corajosos não se assustem porque eu sou o Senhor teu Deus e eu vou estar com vocês por onde vocês forem volte para casa nessa manhã com a certeza e a convicção de que estamos indo juntos para o céu você que está nos assistindo pela internet tenha certeza de que Deus está aí na sua casa do seu lado junto com você nessa manhã não se assustem não tenham medo porque Deus está com você aí também mas uma coisa a gente precisa saber o evangelho precisa ser pregado a todo mundo Josué levou o povo para Canaã terrestre que Deus havia prometido mas Deus está conduzindo eu e você para Canaã Celestial onde nunca mais vamos nos separar nunca mais vamos ficar longe nunca mais as pandemias nunca mais o vírus do pecado mas estaremos para sempre com Cristo Jesus neste momento pense ore o que você precisa melhorar crescer e suplicar para que a gente vá junto para o céu querido irmão querido amigo o céu é o nosso destino não tenha medo não se assuste porque Deus vai estar comigo e com você até a sua volta feche seus olhos e nós vamos orar pai obrigado porque quando abrimos a tua palavra encontramos paz obrigado porque quando abrimos a tua palavra encontramos conforto alento e segurança mesmo que tenhamos dias difíceis mas teremos dias melhores que a eternidade ao teu lado pai abençoes esta igreja aqui em Campo Bom o distrito o pastor Henrique a Luciana os filhos na liderança os anciãos administrarem esta igreja abençoe os amigos que estão nos assistindo pela internet neste momento pai esteja com cada um deles que recebam a tua paz a tua bênção em nome de Jesus amém 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 amém